Nós vamos falar do Gustavo Lima. O cantor Gustavo Lima, maravilhoso, poderoso, gato, com uma família linda, né? Oi, esposa, gato, uns bebês incríveis. Bom, ele comprou uma fazenda onde já existia uma represa. Aí fizeram a obra lá, aumentaram o tamanho dessa represa. Mas precisava até do meio ambiente ter dado lá um aval, o documento deles que libera isso. Coisa que não foi feita. Enfim, virou uma briga danada na justiça. Eu vou querer que o Frank conte mais detalhes. Tô contando assim, como eu entendi tudo, você me ajuda a apurar. Aí tem uma medição da altura que tá essa represa. Ele falou, ó, tem que baixar pra um metro. O que mais nos assustou é o seguinte. Eles mandaram interditar, vão fechar essa fazenda, esvaziar o negócio inteiro. Porque se essa represa estourar, não é do tamanho de uma represa de brumadinho, igual a gente já viu. Mas as suas devidas proporções é um caso igual. Que já avisaram pra moradores da região que se... O quanto eu aviso? Porque é isso que eu fiquei muito impressionada. A equipe do Gustavo Lima teria enviado aí um comunicado pras pessoas próximas ali. Seis casas seriam afetadas caso houvesse o rompimento dessa barreira e também uma rodovia que fica ali próximo. Então essas pessoas teriam recebido um comunicado. E a dona Dulce, que foi quem acabou revelando isso, disse que nesse comunicado dizia pra que ela ficasse com as malas prontas, né? Por conta do possível rompimento dessa barragem. Ou seja, isso deixa a gente um pouquinho indignado porque não é pra esperar esse rompimento acontecer. Alguma coisa tem que ser feita antes. Na verdade, já teria sido solicitado aí um esvaziamento dessa represa ali. Não seria necessário esvaziar totalmente. Até o mês. Mas, exatamente, tirar um pouco pra não acontecer o pior. E disse que demora só dois dias pra esvaziar. Eu peguei informações de dois lugares. Vocês estão vendo a barragem aqui do lado da gente na tela. Diz que o primeiro aviso foi em 2017. Aí tem outras fontes que já falam que foi em 2018. E a assessoria dele fala que não receberam comunicado nenhum. Porém, o que o Frank estava contando, ó. A casa da dona Dulce Queiroz recebeu um comunicado enviado pelo cantor. A casa dela fica a cerca de dois quilômetros da represa. E olha o que ela disse, as palavras da dona Dulce Queiroz. Eles falaram que se houver o rompimento da barragem, imediatamente eles estão aqui pra transportar todo mundo, que tá com até o reservado, tudo pago caso a barragem venha a estourar. Me explica um negócio. Se nem as gigantescas lá, empresas gigantes em qualquer lugar do mundo, conseguem avisar a tempo, como que conseguem avisar pra pessoal vai estourar aí, vou chegar aí pra te buscar antes da água chegar? Não, e o lance é que já existiam ali rachaduras, né, na represa. Então já está visível que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, assim, o Gustavo tem uma outra informação de que ele teria sido indiciado porque essa represa, ela já teria sido aumentada sem o consentimento do órgão responsável, sem a licença ambiental. Então, são várias coisas a serem apuradas aí. E a gente espera que o Gustavo Lima, sensato do jeito que ele é, ele tenha o bom senso de tomar as providências, né? Ele não pode deixar que seis famílias sejam destruídas, seis casas sejam destruídas. O mal que isso vai fazer pro meio ambiente. Pra tudo, pro meio ambiente e pra carreira. A gente fica na dúvida, não sabe se leva, não é nenhuma dúvida, se bate nisso aqui a ferro e fogo em vez de transmitir a notícia, que ainda tem esses argumentos cruzados. A gente tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do Gustavo Lima, não recebemos nenhuma resposta pra poder falar aqui no programa. Olha, o que tá acontecendo é isso, 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 a notícia que foi divulgada pra todos, o que a gente tá contando pra vocês é isso. Mandaram esvaziar, porque o negócio já tava com problema, cheio de rachadura, aumentaram sem autorização e que corre o risco dessa tragédia. Tem uma ribeirinha aqui já avisando que ela foi, já contando que ela foi avisada. Se romper, tem hotel pago, tem não sei o que. Achei isso uma loucura, sabia? Ainda teve mais essa história de que, nesse comunicado, além do arrume as malas, teria ali já um possível hotel pra onde essas pessoas iriam caso a represa fosse rompida. E aí, o que deixa a gente sem saber direito, além de chocado e sem saber direito o que tá acontecendo, porque ao mesmo tempo que existiu esse comunicado que a dona Dulce falou, que teria sido enviado pela equipe dele, a assessoria diz que ele não recebeu absolutamente nada. Então, ou seja, como é que esse comunicado foi enviado, se a assessoria dele desconhece toda e qualquer notificação que ele teria recebido. Então, a gente, inclusive, cede o espaço aqui do Outricotando pra que ele esclareça essa história toda, né? Dê o ponto de vista dele, enfim, assessoria, equipe, ele mesmo, quem quiser, a gente tá deixando o espaço do programa aqui aberto pra esclarecer toda essa história e dizer realmente a verdade e, quem sabe, aí a resolução de tudo, né? Que é o que a gente quer.